Fala pessoal tudo bom? Fiquei devendo essa parte aqui do consumo na bomba de combustível para isso eu estou utilizando aqui o aplicativo DRIVO, esse aplicativo eu consigo controlar o consumo de combustível tanto de um carro quanto de outro. Vou mostrar para vocês, os dois carros aqui estão, eu acabei de abastecer o Focus SE Plus MK3.5 manual, então o abastecimento foi agora no dia 31 é esse aqui ó, 31 de março, foram R$ 299,90 eu posso clicar para ver os detalhes do abastecimento entraram 44 litros, 44.11 né, aqui eu posso arredondar e esse foi o valor, no valor do preço por litro de R$ 6,79 certo? Então este é o odômetro, quando você chega na bomba de combustível, basta você colocar o odômetro e o valor de litros ou o valor que você vai pagar e ele calcula tudo para você. Está vendo essa setinha aqui? essa seta, eu posso botar ela para trás, aí ele vai calcular o consumo médio entre dois, entre os dois últimos abastecimentos. Então ó, deu 10.27 km por litro, esse aqui é o consumo real, não do computador de bordo, computador de bordo é uma referência, a gente tem um erro, então deu 10.27 km por litro, é o consumo real, então, no computador de bordo estava dando o que? 10.7, 10.27, a gente pode até arredondar para 10.3, 10.3 para 10.7, não vamos arredondar para cima não, vamos deixar 10.2, tá? Uma casa decimal, 10.2 para 10.7. Então, na cidade, a gente percebe que o erro é de 0.5 km por litro, 0.5 km por litro. Esse é o erro do computador de bordo do Focus SE Plus na cidade. Vamos relembrar só o seguinte, esse carro andou basicamente em cidade e com três condutores diferentes, a minha esposa, o meu filho e eu. isso tudo influi no consumo de combustível, de que, por exemplo, somente uma pessoa que ande no carro, que tenha a preocupação de fazer um consumo, buscando sempre o melhor consumo, então, você pode ver que é um carro econômico, né? Eu considero um carro econômico, um carro de 1.310, um carro de 1.310 kg, né? É um bom consumo, beleza? Esse foi aí o vídeo para comprovar o consumo médio em cidade. Esse carro aqui em rodovia, a gente vai fazer um vídeo especificamente sobre isso, beleza? Obrigado aí, quem puder compartilhar, compartilha, se inscreve no canal e obrigado aí pelos comentários e sugestões de vídeos que tem aparecido. Um abraço!